Não adianta tu se declarar, mas sem compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar, tá gavada gatona e agora Tá provando o próprio veneno, o mundo deu volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Tchau 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 Tchau